E o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, revogou a resolução que determinava multas para ciclistas e pedestres. A medida passaria a valer hoje. Em vez de multar, o Conselho pretende lançar uma campanha nacional de educação com o tema No Trânsito, o sentido é a vida. O Brasil registra cerca de 47 mil mortes por ano no trânsito. E a maioria dos acidentes poderia ser evitada com respeito às leis e à sinalização.